Fala gurizada, tudo certo com vocês? Bom, nesse vídeo a gente vai falar muito sobre dinheiro, finanças do Internacional, porque eu tive acesso a um documento muito importante para o ano de 2023 do Internacional, que se trata das metas orçamentárias do Inter para a próxima temporada. Quanto que o Inter, afinal, espera arrecadar em venda de atletas? É um valor alto acima do que foi em 2022. Quanto que o Inter vai receber da televisão com os campeonatos que vai disputar na temporada? E, além disso, a gente fala sobre uma promessa muito importante feita pelo presidente Alessandro Barcelos, que vai, sim, ditar o ritmo da próxima temporada colorada. E eu estou te contando mais detalhes nesse vídeo a partir de agora. Mas, antes disso, não te esquece, deixa o like por aqui, te inscreve no canal e ativa as notificações, dá essa força, o teu like e a tua inscrição são muito importantes. Aperta ali no joinha, no inscrever-se, no lado direito e também no sininho, para tu ser sempre notificado quando eu soltar, quando eu publicar vídeos aqui no canal, tu vai receber a notificação deles. E vocês sabem que esse vídeo e todos os outros é sempre com oferecimento da KTO, a melhor banca de apostas do país, Copa do Mundo Rolando. Tu vai lá, dá uma brincada, se divertir e ganhar um dinheirinho na KTO. Aproveita meu código Lucas Dias e ganha 20% de freebet no teu primeiro depósito. Bom, pessoal, vamos falar, então, mais de internacional, porque a gente sabe, as metas, a gente sabe, eu estou pressupondo que vocês estão inteirados nisso, mas, para quem não sabe, o clube sempre traz para os seus conselheiros e aprova, o presidente do Conselho Deliberativo do Inter aprova, e, nesse caso, é o Sérgio Yukin, que é o presidente do Conselho do Internacional, aprova um documento que é passado pela direção, pelo presidente Alessandro Barcelos e o seu Conselho de Gestão, todos os vice-presidentes do Inter, que trata das metas orçamentárias para a próxima temporada. No início de 2022, esse documento foi enviado pelo Conselho de Gestão, pelo presidente Alessandro Barcelos, e foi aprovado pelo Conselho, com o Sérgio Yukin, que é o presidente, e nesse ano também. Só que nesse ano mais cedo, porque a temporada começa antes, né? A temporada não começa lá em janeiro, o Inter já se representa agora, dia 14 de dezembro, então, quanto antes foi enviado esse documento para o presidente do Conselho, Sérgio Yukin. Bom, nessas metas orçamentárias estão nada mais do que valores que o Inter imagina arrecadar e gastar em cada departamento, no futebol, no marketing, na comunicação, enfim. Receitas, tudo isso. E nele, há um valor, que talvez seja o valor que a gente mais repercute quando chega nesse momento, que é quanto que o Inter espera arrecadar em venda de atletas, que é algo que o Inter tem feito, o Inter tem revelado muitos jogadores, tem revendido muitos jogadores, e isso é importante a gente trazer aqui, tá? Em 2022, para a gente ter como base, a meta orçamentária do Inter de venda de atletas foi de 120 milhões de reais, e o Inter bateu muito rapidamente. A venda do Yuri Alberto, praticamente sozinha, já bateu toda e já extrapolou esse valor dos 120 milhões. O Inter tinha, em 2021, 90 milhões, em 2022 foi para 120, e agora está indo para 135 milhões. O Inter estava subindo de 30 em 30 milhões, nesse ano subiu somente 15. Está aí, em 135 milhões de reais, a meta que o Inter tem e o que se imagina em venda de atletas. 15 milhões a mais. E a gente sabe, os dois grandes ativos do Inter no mercado para isso são Johnny e Maurício. E eu fiz uma conta aqui simples, básica, que o Inter espera mais ou menos receber 8 milhões de euros por Johnny e 8 milhões de euros por Maurício, totalizando 16 milhões de euros. As duas vendas é o que o Inter imagina nos bastidores que pode fazer. Isso chegaria a 80 milhões de reais. Ainda seria um valor abaixo desses 135 que o Inter espera na sua meta orçamentária. Mas aí a gente pode considerar que o Inter quer vender o Edenilson, porque sabe que o jogador não quer ficar aqui e só aceitaria venda na negociação. Tem o Daniel que não deve ficar, o Inter acha que pode lucrar um valor ali na casa dos 2 milhões de dólares, pelo menos por este atleta. Então, assim, se o Inter não chegar, pode chegar pelo menos muito perto desses 135 milhões, que é a meta para essa temporada. E para a gente trazer outros detalhes aqui também, cota de televisionamento. O Inter agora estando em Copa Libertadores de novo, espera receber 161 milhões de reais em cotas de TV com Brasileirão, Gauchão, que Gauchão é o que menos paga, é claro. Libertadores, enfim. E ano passado era de 146 milhões esse valor. Bom, agora eu quero falar rapidamente sobre uma promessa que foi feita pelo presidente Alessandro Barcelos, que falou muito nessa série de entrevistas que ele vem dando nos últimos dias sobre folha salarial. O presidente espera baixar mais ainda a folha do Inter. Ela já está em 8, esteve já na casa dos 9 milhões e meio no início da temporada, caiu com algumas saídas para 8 milhões e meio e agora está em 8. O presidente acha que dá para baixar mais ainda essa folha e a gente sabe quais são as duas saídas que podem ajudar nisso. Edenilson e Tyson, os dois maiores salários do elenco atual, podem auxiliar nisso. Isso é um fato, mas o presidente prometeu e quer baixar mais ainda a folha salarial do Internacional. Tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações que eu volto ainda hoje para falar mais do Colorado por aqui. Tá certo? Um abraço e até a próxima.